Estamos aqui na Serra do Jatobá, Serra do Araripe. Eu estou aqui no meu meliponais subterrâneo, que é o sul do chão. Bom, a gente perdeu algumas colônias, mas outras eu acredito que ainda vão estar aqui. Perdemos para o Foríde a mosca soldada. Eu vou abrir essa aqui logo nisso, não vi nada. A gente vê como é que está dentro. Está aqui. Essa aqui tem a abelha. Vamos olhar aqui. Olha, pessoal, está a abelha. Só chamando a atenção. Quem está mexendo com a abelha tem que ter todo um cuidado. Eu não vou tocar a mão do jeito nenhum que eu posso contaminar. Aqui a resina que a abelha faz, tira de algumas plantas para identificação. Isso aqui serve como uma referência para a colônia. A colônia está em fruta. Só que foi quebrado isso aqui. Olha, a abelha colocou muito material aqui. Então, isso aqui fica como uma porta de entrada para a mosca soldado. Mas está aqui. A abelha está bem. Eu não vou mexer. O ideal seria alimentar, porque está seco. Mas a gente está vendo as abelhas. É uma abelha muito bonita. Eu tenho um amor eterno para essa abelha. Espero que todos os meus descendentes respeitem a natureza. Isso aqui é uma questão de amor. Essa abelha... Isso aqui foi... Pronto. Isso aqui foi de um meleiro. Isso aqui a gente estava passando. E o cara estava tirando a abelha. Eu só peguei o ninho. Ela já fez o pote de alimento. A gente está vendo ali as abelhas em cima. Aqui. Ela já fez alimento. Então, a abelha está mais ou menos bem. Está aqui na estrutura que eu fiz. Aquela estrutura de... Concreto. Vamos fechar. Não é bom ficar muito tempo. Então, pessoal. Essa aqui... Ela já era fraca na semana santa. Quando eu vim aqui... Essa abelha morreu. Olha aqui. Tem agora a taioca. Não adianta mais fazer. Isso aqui já... A taioca, inclusive. Eu acho ingressada. A taioca tirou tudo aqui. Consumiu aqui. Tinha uma quantidade de crias. Tinha algumas dessas de crias ainda. Nessa aqui. Eu vou deixar aqui. Não vai servir mais para nada. Vou deixar como estava coberto. A gente faz essa cobertura aqui para não cair água. Vamos para outra aqui que ela está... Ainda chameada.